Vai, seu paciente já tá nervoso o suficiente porque ele tem que fazer o canal de um dente, né, tem que tomar anestesia, tá super ansioso e tudo mais. Então, cada detalhe mínimo que você cuida aqui tem uma repercussão enorme no como aquele paciente vai se sentir, o como que ele vai ficar cooperativo ou não durante o seu atendimento, né, molarzinho inferior, show de bola, pulpite, você já sabe toda aquela história, né, que a gente conversa aqui bastante do desafio do controle de dor. E aí, nesse contexto todo, onde cada mínimo detalhe importa, você encaixou a sua carpule, colocou a sua agulha, claro que aqui a gente tá pensando, né, numa infiltração vestibular aqui de articaína, e a questão é, quando você vai usar, seja pra uma infiltração, seja pra um bloqueio troncular, montou o seu tubete e a agulha, faz esse teste aqui, tá? Claro que você não vai fazer esse teste mostrando, né, carpule pro paciente, assim, fazendo aquele, aquela coisa, né, filme de terror, alguma coisa assim, não é isso, mas testa o seguinte, ó, faz um gotejamento, pra quê? Pra você ver se não tem nenhum vazamento nessa interface entre tubete, agulha, por quê? Se você pensa aquele paciente extremamente nervoso, ele começa a sentir gosto amargo do anestésico, se você, meu colega dentista, nunca sentiu gosto de anestésico local na boca, recomendo que você faça o teste, tá? Não é nada, nada, nada gostoso, então você pode checar nessa hora, poxa, tem vazamento, onde tem? Preciso trocar agulha, preciso reposicionar aqui a agulha no tubete e você resolve tudo isso antes de começar a anestesiar o seu paciente e, de repente, você olha o quê? Vê aquele anestésico todo vazando, paciente tendo uma experiência horrorosa, porque, né, não basta todo nervoso que ele já tava, aquele gosto ruim não ajuda em nada, e aí, logicamente, ainda pra ajudar mais, se esse anestésico tá vazando nessa interface, significa que ele não está sendo aplicado no local onde devia, e às vezes você tem uma falta de eficácia anestésica e um paciente passando por uma experiência terrível por falta de fazer um negócio extremamente simples, que é esse teste de vazamento aqui antes de iniciar o procedimento aí de anestesia local, tá ok? Se você quer saber melhor ainda como que você controla a dor do paciente, como que você maneja esse paciente, toda a ansiedade dele, que é um paciente com dor, nervoso, e que deixa você, dentista ainda, né, mais ansioso, você fala, como que eu vou ajudar o paciente, se a minha ansiedade ali como dentista tá maior do que a dele ainda? Se eu sei como te ajudar, você se inscreve aqui no nosso curso de controle de dor, o link pra inscrição tá na descrição aqui desse vídeo, ou tá na bio do nosso Instagram, e dica pra você, se você fizer essa inscrição ainda hoje, tá valendo bônus ainda de acesso de 12 meses ao nosso plantão de dúvidas da Endo Lovers, onde você pode não só tirar as dúvidas das aulas, mas também levar, né, enviar os seus casos clínicos, ter um suporte pra discussão e planejamento dos seus casos clínicos durante esses plantões semanais, certo? Então, se fosse você, né, você tá afim de realmente ter uma vida melhor, mais tranquila na endodontia, clica no link aqui, faz inscrição, espero te ver em breve.